O presidente Jair Bolsonaro ainda fala em estado de sítio, quer dizer, ele quer adquirir toda a competência de todos os poderes para governar sozinho. Fica uma ameaça no ar de que vai interromper temporariamente o trabalho do poder legislativo, do poder judiciário, para ele fazer tudo sozinho, já que o discurso dele é esse de que está com as mãos atadas, com as mãos amarradas, que o Supremo Tribunal Federal não deixou o governo Bolsonaro trabalhar. Era tudo mentira, tudo mentira para enganar o otário. O que o Supremo decidiu foi justamente das responsabilidades da união, dos governos estaduais e dos governos municipais, quer dizer, sem retirar responsabilidade de ninguém em relação à gestão durante uma crise sanitária. É preciso haver diálogo, é preciso haver uma união do país e das autoridades em torno do combate à pandemia. Não é o que o Jair Bolsonaro fez. Eu já vou entrar em mais detalhes a respeito dessa intenção política, mas primeiro vamos no detalhe desse pedido. Como a Débora estava informando, o governo federal diz que os estados não esgotaram as alternativas menos graves de controle sanitário. Quer dizer, quais são as alternativas menos graves de controle sanitário, na opinião do presidente da República, Jair Bolsonaro, que sabota todas essas alternativas menos graves. As medidas restritivas são necessárias justamente em razão, em boa parte, não só, de um comportamento inconsequente por parte da população. E esse comportamento sempre foi incentivado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Que alternativas menos graves são essas? Se ele desdenha do uso de máscaras, da eficácia das máscaras, se ele ataca o distanciamento social, o isolamento social, se ele ataca os demais cuidados sanitários e, principalmente, se ele não providenciou as vacinas para que os estados e municípios pudessem imunizar os seus respectivos povos, gerando maior segurança para que as atividades econômicas sejam retomadas em mais alta velocidade, como está acontecendo nos países que estão com a imunização avançada. Então, ele sabota as medidas menos graves de controle sanitário e, depois, quer sabotar as medidas mais graves. Mas é claro que há um interesse político de narrativa eleitoral por trás dessa iniciativa do presidente, porque ele não tem dito que o Supremo atou às suas mãos. Mentido! Foi refutado, inclusive, por vários ministros do Supremo Tribunal Federal que vieram à tona para deixar claro o que eles decidiram. Inclusive, o julgamento está disponível. Vocês podem encontrar esse julgamento no YouTube e vocês vão ver o que cada ministro falou. Isso está resumido aí em diversos artigos, inclusive, com os votos de cada um. Não houve isso que ele diz que foi decidido no Supremo Tribunal Federal. Mas aí ele vai lá, de uma maneira mais específica, se posicionar contrariamente às medidas restritivas de três estados, incluindo o Rio Grande do Sul, onde começa a surgir uma liderança que já está incomodando o bolsonarismo. Para quê? Para que o Supremo perceba que a curva está ascendente no Brasil, de contágio, o sistema de saúde está quase inteiramente ocupado em vários lugares, em vários estados já está em um ambiente de colapso, e diga que não é possível derrubar, nesse momento, a possibilidade de se estabelecer medidas restritivas, embora a extensão de cada uma delas seja questionável. Aí o Bolsonaro vai virar para a plateia dele, que fica acreditando em qualquer mentira que ele fala, para dizer, ó, está vendo? O Supremo não me deixa trabalhar. Ora, trabalhar não é impedir o governo estadual de fazer a única coisa que lhe cabe quando o governo federal sabota as medidas menos graves e sabota a própria imunização. Tem que repetir todos os dias que o governo recusou a proposta da Pfizer, está acertando agora. A Pfizer acabou de confirmar. Olha, a primeira proposta da Pfizer veio em agosto e houve uma segunda naquele mesmo mês. Só que naquele mesmo mês, o Bolsonaro estava se reunindo lá, com Augusto Heleno, com Alexandre Ramagem, com a defesa do Flávio Bolsonaro, para orientar a defesa a encontrar irregularidades na investigação do peculato de gabinete. Essa era a prioridade do presidente da República, não era imunizar o povo brasileiro, era salvar o filho dele em relação a uma investigação sobre crimes ocorridos no gabinete, conforme a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Houve uma carta da Pfizer em setembro, cobrando celeridade, houve as propostas do Instituto Butantan, todas rechaçadas pelo Jair Bolsonaro, três delas, ainda em 2020. Então, ele sabota tudo isso e quer fazer uma iniciativa só para depois virar e falar estou de mãos atadas. O governo local não pode reagir a esse fluxo cada vez maior, a essa demanda de atendimento hospitalar cada vez maior. Então, o que o Bolsonaro quer? Que as pessoas morram nas filas dos hospitais para legitimar um discurso de liberdade sem levar em consideração os outros fatores relevantes no momento, que é o risco de morte da população. Então, é muito bonito ficar levantando bandeiras abstratas enquanto a população morre nos hospitais. E a gente vai tratar de maiores detalhes a respeito disso, porque está faltando medicamento, falta leito, a reclamação que o governo federal não está custeando o leito em São Paulo, mesmo depois de uma decisão da ministra Rosa Weber. Mas ele quer discurso para ser reeleito ali em 2022. Por que está judicializando isso? É só por uma questão de emplacar a narrativa. Ele deveria estar como um líder, como todos os líderes do mundo civilizado estão fazendo, que é organizar o combate à pandemia, articulando-se com todos os demais entes federativos, com todos os demais governantes, qual é a melhor forma de se atingir. Faça-se uma concessão aqui e ali a respeito de ideias divergentes sobre como combater, mas se chegue a uma conclusão e se faça uma ação conjunta, em que eventuais medidas restritivas, tem alguma contrapartida para a pessoa não falir, não ficar sem o sustento da família. Isso tudo precisa ser devidamente combinado. Não é isso que o presidente faz, porque ele está mais preocupado, como sempre, em emplacar narrativas, em causar conflito e em fazer com que as pessoas fiquem a favor ou contra alguma posição de uma maneira que se leva em consideração apenas um raciocínio rasteiro e não todos os elementos envolvidos dentro de uma equação complexa, como é a de resolver a crise sanitária enquanto não há vacina.